Música É um bom momento, tô sentindo essa rede balançar, rolou agora pro Cafu, a boa, pegou! Pegou! Gol do Flamengo, Cafu na jogada ensaiada na cobrança de falta, rolada do Matheus Sábio, Cafu pegou rasteirinho no fundo do barbante, agora, no finalzinho do jogo, 47, Flamengo tem um 100% de aproveitamento, zero para o Osasco!